E agora a gente fala que jornalistas e programas do canal Terra Viva estão entre os indicados ao prêmio mais admirados da imprensa do agronegócio em 2021. Organizado pelo veículo Jornalistas e Companhia, a competição homenageia profissionais e publicações do jornalismo especializado no agro brasileiro. No total foram classificados 56 profissionais e 84 veículos. A apresentadora do Jornal Terra Viva 1ª edição, Lilian Munhoz, e o editor-chefe do Terra Viva DBO na TV, Sidney Maschio, concorrem na categoria Jornalista. O programa Bem da Terra e o Jornal Terra Viva são finalistas na categoria Programa de TV Especializada. E o nosso agro foi indicado em duas categorias, Programa de TV Especializada e também TV Geral. E a votação para definir os ganhadores é aberta e segue até amanhã. Para votar no nosso time, basta acessar o site pesquisa.portaldosjornalistas.com.br e fazer um breve cadastro. Serão premiados os três veículos mais admirados e 25 profissionais especializados. Obrigado. 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 Obrigado.